Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vim trazer um vídeo que vocês amam, que é vídeo de compras do mês. Vou fazer as compras hoje no Atacadão, né? Do mês de maio. E lembrando, gente, que estamos em quarentena, então a prefeitura adotou medidas de proteção. Agora é obrigatório utilizar a máscara na rua e os mercados estão cumprindo algumas normas, né? Que eu acho que é uma pessoa por família. Então eu não sei como vai ser lá no mercado. Vou ver se dá pra gravar, né? E, sem mais delongas, simbora pro vídeo! Gente, eu nem sei se vai dar pra vocês ouvirem direito, porque eu tô com a máscara. Eu já tô aqui no Atacadão. Porém, só tá entrando de uma em uma pessoa. Eu entrei sozinha, meu marido entrou depois, só que eu não vou poder ficar junto com ele. Ele vai pegar algumas coisas e eu vou pegar outras, porque olha o meu marido ali atrás. Porque não tá podendo. E a máscara tá suja porque coloquei base no rosto. E, enfim, né, gente? O que der pra gravar pra vocês eu vou gravar, mas o negócio tá sério. Gente, o açúcar cristal, Bela, tá de R$2,8. É o mais barato que tem aqui. É esse açúcar aqui. Tá tudo bagunçado aqui. Só tem... É desse aqui, ó. Vou pegar 4 quilos. Meu marido tá pegando ali. 4 quilos só. Gente, eu tô impactada com o preço das coisas. Olha o preço do arroz. E olha que esse arroz é parbolizado, viu? R$3,04. Olha esse aqui. R$2,99 dessa marca aqui, Pop. O tio João tá de R$4,09. O Urbano tá de R$3,19. Meu Deus, tá tudo caro. O Camil. R$3,19. Acho que eu vou pegar o Camil, esse branco. Esse feijão aqui, que é da marca do Atacadão, tá de R$7,78. Esse aqui. O Manolinho tá de R$7,68. Esse tio Neco tá de R$6,89. Acho que eu vou acabar pegando esse tio Neco, gente. Porque dos que eu conheço, é o mais barato que tá. Olha, gente. Esse toda vida tá de R$6,49. Eu já utilizei ele já. Eu gostei. Ele cozinha bem rápido. Eu vou pegar ele. Porque é o mais barato que tá tendo aqui, gente. Feijão tá muito caro, velho. Muito caro mesmo. Eu vou pegar ele. 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 Gente, eu não gravei muito pra vocês Porque infelizmente, né, todo mundo sabe Que estamos em tempo de quarentena Então tem que evitar o máximo Ficar enrolando no mercado Tem que ser objetivo e rápido Então a gente se virou aqui Fez as compras rapidinho Eu já tô na fila já E aí em casa eu gravo mais pra vocês, tá bom? Porque não dá pra ficar gravando Demorando no mercado Porque tem outras pessoas lá fora querendo entrar Então quem tá aqui dentro tem que fazer as compras rápido Pra que as pessoas que estão lá fora esperando Possam entrar Porque tá tendo limite de pessoas pra entrar no mercado Dois mil anos depois Gente, acabamos de chegar do atacadão Já tomei banho Acabamos não, tem um tempinho Já tomei banho Já higienizei todos os produtos Agora eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Aqui está a primeira parte das coisas, meus amores Vou filmar um por um aqui agora pra vocês Peguei, gente, dois quilos desse feijão fradinho aqui Da marca Poligrãos Eu já comprei outra vez dessa marca E gostei aí Repeti novamente Comprei dessa marca Peguei dois quilos desse feijão carioca aqui Da marca Toda Vida Comprei outra vez dessa marca E gostei bastante Porque o feijão cozinha bem rápido Na pressão Aí eu peguei dessa marca mesmo Porque também era mais em conta que tinha, gente Que o feijão tá muito caro Vindo aqui Peguei três quilos desse arroz branco aqui da Camil Que pra mim é uma das melhores marcas que tem de arroz Tava bem caro, né? Mas como eu falei pra vocês Tem coisas que eu dou preferência por marca Peguei três pacotes de flocão de milho da Maratá Pra mim é a melhor marca que tem, né? De flocão pra fazer cuscuz Peguei três pacotes desse macarrão aqui De parafuso da Brandini Que ele é ótimo E peguei quatro quilos de açúcar, né? Que era o mais barato Que é esse aqui, Bela E quando eu cheguei do mercado Eu lavei as coisas E infelizmente Acho que esse açúcar tava furado Aí molhou Aí depois a gente vai ver O que a gente faz com esse quilo de açúcar aqui, né? Então de açúcar foi só quatro quilos mesmo Amores, a segunda parte das coisas pra vocês Peguei cinco molhos de tomate Dessa marca Estela Adoro Se eu não me engano, né? Eu acho que é Estela Adoro Cinco, dá pra passar um mês de boa aqui em casa Peguei esse ketchup aqui do Grandão Que é um quilo e pouco da marca Palmeirão A gente costuma pegar desse Grandão Porque a gente consome muito ketchup E também porque fica bem mais em conta Pegar desse Grandão Ele é seis e pouco Vou deixar o preço aí pra vocês Ele é bem baratinho Peguei, gente, apenas um litro de leite Desse aqui da Betânia Porque o leite lá no Atacadão tava muito caro Então semana que vem eu vou pegar leite lá no Walmart Então eu peguei só esse aqui pra esse finalzinho de semana E aí depois eu pego no Walmart Outros litros de leite pra passar o mês Que lá tá mais em conta Peguei dois pacotes de pipoca Dessa marca aqui do LAR Era a única pipoca que tinha lá, né? Essa Premium Nunca consumi dessa pipoca não, né? Tomara que seja boa Peguei 800 gramas desse leite aqui de Intambé, né? Esse pacotão Já costumam pegar A gente sempre compra o leite Intambé ou o leite Nion Ele tava bem em conta Tava de 17 e pouco Aí eu peguei esse aqui mesmo Que tava valendo mais a pena do que o Nion Peguei duas margarinas dessa coalha aqui De 500 gramas Aqui dá pra gente passar o mês de boa Aí eu acho que cada uma foi 5 e pouco Peguei apenas uma lata de Nescau, gente Só peguei mesmo porque aqui tava sem Nescau Porque Nescau lá tava muito caro Vou deixar pra pegar no Walmart Porque lá no Walmart O pacotão de Nescau tá custando 11 reais Aí eu vou deixar pra pegar Nescau no Walmart Aí eu peguei só essa lata aqui mesmo Porque não tinha como hoje a gente ir no mercado, né? Porque a gente já chegou tarde do Atacadão Peguei um vinagre desse aqui Apenas um, dá pra passar o mês Peguei apenas um pacote desse biscoito de maisena Porque é outra coisa que tava bem cara lá no Atacadão Era biscoito Aí a gente só pegou esse aqui mesmo de maisena E o resto pra passar o mês A gente vai pegar no Walmart Pegamos quatro leites condensados Desse aqui da Italac Ele tava bem caro, gente Tava de 3 reais e 9 E ainda tava lá dizendo que tava na promoção, né? Mas eu tive que pegar Porque eu tenho que gravar a receita pra vocês Aí eu peguei quatro Peguei apenas três creme de leite Porque o creme de leite lá também Tava muito, muito, muito caro Tava de 2,49 esse aqui E eu só gosto desse, Piracanjuba Eu nem compro de outra marca Porque não presta Pra mim creme de leite é só Piracanjuba E aí lá tava de 2,49 Então só peguei três só Depois quando tiver uma promoção Eu pego ou lá ou em outro mercado Peguei um pacote desse aqui, gente De farinha lácta Que eu amo, Ave Maria De manhã eu sempre tomo, de noite Minha paixão é farinha lácta Peguei um pacotinho desse aqui De queijo ralado Pra quando eu fizer cachorro quente Qualquer coisa eu gravo pra vocês No dia que eu fizer E peguei duas caixinhas dessa De quinoa, de bacon E uma caixinha dessa de galinha Os meus temperinhos eu vou deixar Pra pegar na casa que vende Produtos naturais Porque tava tudo caro lá Em questão de tempero Aí eu peguei só esses aqui mesmo E aqui agora, gente Mostrar pra vocês os produtos de limpeza Peguei uma água sanitária Dessa aqui da Teiu, gente De dois litros Peguei esse amaciante aqui Da Invicto, de dois litros Eu peguei ele na promoção Vou experimentar pra ver se é bom Porque eu nunca utilizei da marca, não Peguei esse desinfetante aqui Pra passar pano na casa da Veja Peguei quatro detergentes da Teiu Dois de limão e dois de coco O de coco rende bastante, gente Super indico vocês comprarem Detergente de coco da marca Teiu e da IP Porque são as que eu utilizo, né As outras eu não posso dizer que presta Peguei pregador, gente Porque aqui em casa pregador tem vida própria E os meus sumiram tudo Aí eu peguei pregador Peguei esse pacote de bucha aqui Dessa marca Brilhos Peguei apenas um pacote de 500 gramas Desse Tixam IP, né De sabão e pó Eu vou pegar meu sabão e pó no Walmart Porque tá na promoção o Omo Aí eu vou pegar o sabão e pó lá Que vale mais a pena Peguei um pacote de Bombril Que é pro meu marido lavar a bicicleta dele Porque aqui em casa eu não utilizo assim Bombril, não Peguei seis sabonetes desse aqui da Even Dois de morango, dois de limão Dois desse aqui azul E esse aqui de lavanda Peguei um creme dental desse aqui da Colgate Porque aqui em casa já tem uns dois pacotes De creme dental fechado Peguei um pacotão de papel higiênico Dessa marca aqui, gente Max Puri Essa marca é maravilhosa, ó O papel higiênico é folha dupla Vem doze rolos Eu paguei, eu acho que foi dez reais e pouco Eu vou deixar o preço aí na tela pra vocês Vale muito a pena Porque a gente utiliza aqui por um mês E ele é bem grossinho Bem macio Então super indico Quem faz compra no atacadão Já compra desse papel higiênico aqui Agora, gente Mostrar as coisas de geladeira pra vocês Peguei dois peitos de frango, gente Desse aqui da Seara, tá? Lembrando que carne a gente pega no açougue Mas a gente só vai pegar mais lá pra frente Porque ainda sobrou aqui do mês passado A gente ainda tem patinho E tem carne moída E tem carne do sol Pegamos esse alho aqui Peguei bastante, ó Que tava na promoção Aí peguei esse alho Pegamos duas calabresas Pra fazer feijão E comer com cuscuz Pegamos limão também, gente Porque tava na promoção Aqui eu acho que deu um quilo de limão Aí eu peguei bastante limão Lembrando que fruta, verdura Essas coisas a gente pega na feira, tá? Eu só peguei, tipo, esse alho Esse limão aqui mesmo Num atacadão Porque tava na promoção E pegamos, gente Quatro danônias, né? Desses aqui Da marca natural da vaca Peguei esse de ameixa aqui Pra experimentar Peguei dois de graviola Esse de graviola é muito gostoso, gente Muito gostoso mesmo E pegamos um de morango, né? Que ele não é tão gostoso Porém meu marido gosta, hein? Ele vai tomar esse aqui Então, já finalizamos aí As compras do atacadão E aqui tá a notinha, meus amores Ó, o preço de tudo Ó, pra quem quiser Só ir pausando a tela aí Conferindo o preço de cada item Tá vendo? Olha E o valor total Meus amores Deu de R$233,16 Tá vendo? Eu esqueci de mostrar, gente O limão a gente passou separado Porque a gente acabou esquecendo Aí foi R$1,92 Tá vendo? Aí a gente passou o limão no débito Então Inclui o limão aí também Eu vou colocar o valor total Que ficou Incluindo o limão Tá vendo? Duas notinhas aqui Mas foi No mesmo mercado No mesmo horário Tá vendo? Aqui foi R$8,34 E aqui R$8,33 E aqui R$8,34 A gente passou as compras Depois esqueceu do limão Aí a gente passou o limão Tá vendo? Aí eu vou colocar o total Que deu das compras Do atacadão Pra vocês aí na tela Antes de ir no atacadão Gente, eu dei uma passadinha Na distribuidora de polpas Que geralmente eu compro Sabe polpa de fruta E aí eu passei lá E comprei bastante polpas E vou mostrar pra vocês aqui Porque, gente O preço lá é incrível Incrível mesmo Aqui estão as polpas, gente Foi o total de 26 polpas de fruta Peguei 6 polpas de fruta Dessa aqui de umbu Peguei 4 polpas de cupuaçu 4 polpas de graviola 4 polpas de cajá Peguei 4 polpas de tamarindo E 4 polpas de acerola Tá vendo? Tem duas aqui Mas duas aqui Gente, esse total de polpas de fruta Deu apenas R$19 Aí eu ia pegar de morango também Mas infelizmente não tinha Aí o rapaz me deu o cartãozinho Pra ligar amanhã de manhã E ver se já chegou a polpa de morango Porque eu preciso pegar Umas 6 a 8 polpas de morango Porque eu tenho que gravar Uma receitinha pra vocês E de ciriguela também Lembrei agora Porque tava em falta A de morango e a de ciriguela aí Provavelmente amanhã de manhã chega E o vídeo foi esse, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Lembrando, né? Mas eu acho que vocês perceberam aí Que eu não peguei muita coisa No atacadão, gente Eu só peguei realmente o grosso Porque, gente Não tava valendo a pena Eu fiquei espantada Eu nunca vi os preços tão altos Assim na minha vida Então os preços estavam muito altos E olha que era um mercado atacadista, viu? Então tava tudo caro Eu resolvi pegar realmente Só o grosso mesmo No atacadão E as demais coisas Eu vou estar pegando no Walmart Porque pra mim vale mais a pena E aí eu não sei Se eu vou gravar pra vocês Quando eu for pegar no Walmart Mas eu acho que não, gente Porque pra não ficar Sabe, desnecessário Ficar gravando sempre Então esse foi O vídeo das nossas compras Tipo, o basicão Tudo, tipo, que a gente necessita Que a gente não vive sem Eu comprei no atacadão E as demais coisas, né? Como eu falei pra vocês Que é leite líquido Biscoito recheado Biscoito normal, né? Pra tomar café Eu vou pegar no Walmart Sabão em pó Também vou pegar no Walmart Então eu acho que não precisa gravar, não Vocês viram aí também Que eu gravei, né? Pra vocês as roupas de fruta Que eu compro no fornecedor E é isso, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Peço que Deus abençoe A vida de vocês Abençoe o lar de vocês Pra que vocês também Possam fazer compras perfeitas aí É tão gratificante A gente colocar o pão Na nossa casa, né? O nosso pão de cada dia E é isso, gente, né? Um beijão Não se esqueça de se inscrever no canal De deixar o seu like De me acompanhar lá no meu Instagram Que tá passando aí na tela E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau